Bom dia, gente! Nossa, eu tô com cara de morta mesmo, né? Mas é segunda-feira, agora eu não vou ter aula, agora de manhã eu tô aqui no quarto da minha mãe, eu vou aproveitar pra estudar, eu vou estudar cardio, vou ler o livro, que eu amo, e vamos começar, porque eu já tô super atrasada. Mas antes, olha só que legal, eu tava aqui falando com a minha mãe, no CESI você tem acesso a vários vídeos com QR Code, achei muito legal, principalmente, por exemplo, meu irmão e eu, que a gente quer fazer cardio, aqui tem vários vídeos já com o cardiograma e um monte de coisa muito legal, então depois eu vou ver se eu consigo filmar a tela do celular pra mostrar pra vocês como é que é, é muito legal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Então, gente, aproveitei que eu vou ficar em casa hoje, já gravei um vídeo e agora vou estudar, então vou aproveitar também pra gravar um estúdio de vlog pra vocês, meu bonito. Tô com a cara decente, já virei gente, enfim, não fui pra aula hoje porque deu um rolo aí com as minhas aulas e ninguém sabia se ia ter ou não e não sei o que, e daí eu fiquei, ai, tem um monte de coisa pra fazer, vou ficar, enfim. Aí acabei ficando em casa e tô aqui vendo o trabalho de dermato sobre a anseníase e agora eu vou estudar cardio e vocês vão estudar junto comigo e eu vou ter esse estúdio de vlog. Vamos lá. Correndo porque estão me esperando. Eu tinha que fazer tudo correntinho, mas eu queria agradecer muito ao pessoal da cultura inglesa aqui de Joinville porque eu fui muito bem atendida, tipo, muito bem atendida mesmo, mesmo, mesmo. Eles conseguiram me encaixar, me ajudaram e que eu consegui fazer tudo pra poder fazer a prova agora em dezembro. Então, né, Julia vai ter que estudar inglês ainda nesse meio tempo. E aí, gente, o que acontece, né? Agora tem mais essa pra eu me virar. Mas, enfim, eu queria agradecer muito ao pessoal da cultura inglesa porque, tipo assim, eu não sou aluna deles, nada, eu cheguei lá querendo saber do Cambridge, tipo, fui mega aí pra outra par, bem atendida. E eles já deram um jeito de me encaixar lá e deu tudo certo pra eu fazer essa prova ainda agora em dezembro. Então, eu queria agradecer mesmo, 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 o pessoal da cultura inglesa pelo atendimento, assim, ótimo. E não é publi, é porque eu realmente fui lá e gostei, achei ótimo. Meu irmão também fez o Cambridge dele lá, então, recomendo super, o atendimento é ótimo. Oi, filha, terça-feira, eu estou saindo no horário que eu planejei, porém, eu tenho a sensação de estar levemente atrasada. Não sei porquê, será que vai ter trânsito? Por isso que eu tô com essa sensação estranha, bem estranha. Mas foi bom, eu me arrumei bem rápido, hoje eu acordei 7 horas, são 7h30 e já estou saindo de casa prontíssima, ó. Chazinho, de todos os dias, é isso aí, vamos lá. E, dá um oi, Guta, pros seus fãs. Peraí, posso dar um oi? Então, a gente apresentou o trabalho, né, Guta, de dermato, um trabalho externo, 40 minutos apresentando. Uma hora, só. Uma hora de trabalho, gente, uma hora, pensa, não estamos lendo o trabalho. Mas, agora estamos no intervalo, indo, as vereiras vão comer, buscar café, e eu vou ficar só observando, né, porque minha comida ficou na sala. Mariana, você está calada hoje. Estou concentrada. Concentrada pra não cair da escada. Importante. Gente, aqui embaixo desse vidro aqui, ó, é a farmácia escola da minha faculdade. Mas, olha que amor esse adesivo. Achei muito gracinha. Fala, meus queridos. Então, eu mostrei ali o adesivinho, né. Então, eu estou indo agora aqui no departamento resolver umas coisas no departamento de medicina. E... Sobre o internato. Que mudou a data e coisa, eu preciso ver uns negócios com o pessoal do departamento. Então, estou indo ali. Depois tem tutoria. Vou esperar as gurias pra gente ir pra tutoria. Nossa, gente, já cheguei em casa. Nossa, eu tô até rosa, eu tô com a olheira preta. Mas, enfim, quero conversar umas coisinhas com vocês, bem básicas, bem simples. Mais ou menos simples. Então, fui pra tutoria. Gente, eu tô muito vermelha. Minha rosacea está querendo me pegar. Mas ela não vai, vocês vão ver só. Enfim. Eu fui pra tutoria hoje e eu fiquei muito, muito feliz. É, eu tô brilhosa porque eu passei um creminho. Por isso que eu tô falando que a rosacea não vai me pegar. Enfim. Foi pra tutoria hoje e eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo. Porque, assim, entre a aula de dermato e a aula de toxicologia, que foram as duas aulas que eu tive hoje de manhã, eu tive um intervalinho e eu consegui dar uma revisada em alguns guidelines de ressuscitação cardiopulmonar e tal. Que eu sabia que seria o tema da tutoria de hoje. Aí eu cheguei na tutoria de hoje e eu sabia responder as perguntas do professor. Depois a gente teve mais uma parte sobre eletro e como a gente estudou pra prova, eu também sabia, assim, boa parte das coisas que ele perguntava. Cara, como isso motiva, sabe? Nossa, eu fiquei, assim, tipo, assim, chocada. O quanto isso me motivou. E o quanto foi bom, sabe? Tipo, assim, eu saber responder as coisas que o professor tava perguntando. E, cara, foi maravilhoso, sério. Eu tô, tipo, assim, muito realizada mesmo. Porque, tipo, eu estudei. E funcionou! Então, eu fui... Aí, agora, depois eu fui pra academia, fiz uns tiros, que é, tipo, umas corridas bem rápidas e para. Corrida bem rápida e para. Depois fiz zumba e agora são quase 10 horas, provavelmente, já. Eu vou estudar anticoncepção, que é a minha tutoria de amanhã. E eu vou estudar e eu quero ver se eu faço alguns flashcards. Porque eu tô querendo testar flashcards. Porque o Bruno, a Harumi... A Harumi tá testando também. O Bruno fica me falando o tempo todo que é bom. Então, o Bruno, o Bruno Pires, do Quero Ser Medicina, Harumi, Harumi Nakanishi, que também tem canal. Os dois são muito meus amigos. Então, os dois sempre me falam pra ir de flashcards e tal. E eu nunca fui muito adepta de flashcards, tanto que, tipo, vou testar agora. Mas eu quero testar, quero ver qual que é, como é que é. Se vai funcionar pra mim. Então, eu vou aproveitar que eu vou estudar anticoncepção pra fazer isso. Então, vamos estudar um pouquinho agora ainda. Pra finalizar esse dia. Então, gente. Acabei fazendo um resuminho do livro. Peguei o livro aqui na biblioteca virtual da faculdade. Bem bom. E fui lendo algumas coisas aqui. Já escrevendo direto aqui nessa folha. Eu deixei bastante espaço. Porque daí amanhã na história eu consigo escrever bastante nessa folha enquanto a professora estiver falando. E agora já são 11h15. Mas eu vou tentar fazer pelo menos alguns flashcards. Eu baixei o aplicativo no meu iPad, que já tá bem velho. Mas acho que vai ser melhor pra ler porque a tela é bem maior, né? Então, eu vou tentar fazer alguns flashcards aqui. Se eu achar que ficou bom, eu mostro pra vocês depois. Gente... O que que você fez no meu celular, Maria Augusta? Desculpe. Tá bonito no fundo, Renato. A Guta botou pra atualizar todos os aplicativos que eu tinha pra atualizar, que são 42 aplicativos. Agora tá tudo atualizando na internet maravilhoso na faculdade. Só foi um clique pra estragar tudo. Pelo menos a câmera funciona. E tu vai atualizar tudo? É, eu vou atualizar tudo. Sim, vamos realmente. Agora a gente vai resolver grupos do internato, né, Maria Augusta? Tomara que não dê briga. Orem pela gente. Orem pela gente. E eu e Guta, de novo, estamos saindo... Concentrada. Concentrada, vai Guta, vai. Tu consegue, amiga. A gente tá saindo da tutoria agora. A tutoria no Hospital Regional de Ginecologia. A gente teve uma baita de uma aula sobre anticoncepção, né, Guta? Foi muito legal. Foi, foi bem bom. Vai ser muito útil pra gente ano que vem, quando a gente estiver no posto, principalmente. E pra vida. E pra vida, com certeza. E agora a gente tá indo pra casa. E eu vou treinar. Maria Augusta, eu não sei. Provavelmente eu dormi. É, Guta, acho que tu representa as pessoas. A voz do povo. A voz do povo. A voz da Guta é a voz do povo. Gente do céu. Que treino bom, mano. Sério, que treino top. Meu Deus, sério. Foi muito bom. Tô com as pernas cansadas. Tô acabada. Agora eu vou imprimir alguns resumos. Vou ver algumas coisas que eu tenho pra fazer aí. Que eu quero... Eu preciso começar a estudar direito. Então... Hoje, com certeza, eu vou estudar alguma coisa agora. Alguma coisa eu vou fazer da faculdade. E... Sobre os flashcards de ontem. Eu fiz um flashcard. Eu achei muito bom. Só que eu fiquei com preguiça depois de continuar fazendo. Porque já tava super tarde. Tava acabada. E... Tipo, era só produtoria. Não era pra uma prova, assim. Nem nada. Então... E não é um assunto que vai caindo em prova. Já caiu. Então, tipo, eu já tinha estudado. Enfim, todas essas coisas. Fiquei com preguiça. Mas eu achei bom. Principalmente pra provas a longo prazo. Então, provavelmente... Ai, deixa eu apoiar o celular. Que eu não tô aguentando nem segurar o celular. Ah, agora sim. Então, provavelmente... No ano que vem eu vou fazer bastante flashcards. Vocês podem ver que eu tô escorrida aqui, né? Enfim. E aí... É isso, né? Então... E depois eu tenho o circo. E no circo eu vou ensaiar. Porque existe uma possibilidade de eu me apresentar dia 30 de novembro. Falou bem pouco tempo. A coreografia não tá pronta. Então... Tô meio desanimada de apresentar esse ano. Esse ano não. Nossa, traga aí legal. De apresentar esse semestre. Sei lá. Porque eu tô meio cansada, eu acho. E... Então é isso. Agora eu vou ver sim algumas coisas. E... Dar uma estudadinha. Ó, aqui ela tá engatando a outra gente. Tá certo. Tô sentada aqui olhando as meninas. Daqui a pouco é minha vez. Ele já tá rindo na cara. Tá bom? Quer rir, rapaz? Vamos ver. Vamos ver essa Ju aí, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala gente Fala gente Nossa Eu tô morta Tô na cama já E eu ia editar vídeo agora O vídeo de amanhã Que é um study vlog Só que eu decidi editar esse vídeo amanhã Depois do almoço Que é um horário que tipo Não faço nada E eu preciso Eu quero começar a estudar nefro Então eu tô com o livro aqui E eu vou começar a estudar Tipo nem que eu leia duas páginas Mas eu vou começar Então É Vou começar aqui E até amanhã E aí 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 E aí